Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, todo domingo, 7 da noite, estamos aqui patrocinados com auxílio, com apoio, com a boa vontade da Warren, certo? Que está com um logo aí na tela. Então, sempre lembrando, aqui embaixo, o link no vídeo, na descrição do vídeo, para poder visitar o site da Warren, abertura de conta que é gratuita, eu tenho conta lá, vocês vêm eventualmente dar uma borrifada na conta da Warren, que a gente comentou e explicou na primeira live, na Live by Warren nº 1, 001. De qualquer forma, informações sobre Home Broker, fundo temático de games que tem travamento cambial, que é bem interessante, tira aquele risco da moeda internacional, daquele investimento, que é bem positivo. Além disso, a gente teve recentemente, que está como seleções e que está na live de nº 23, se não me engano, da Warren, justamente o gestor de renda variável, indo ali e comentando com a gente, dando um pouco mais de abertura, um pouco mais de clareza, como é que eu gosto de dar? Um pouco mais de cor. Então, é sobre como é que funciona o fundo da Warren. Para começar aqui, peço desculpa pela moto, para começar aqui, a gente teve alguns movimentos do cliente novo nessa semana, mais importante do que isso, a gente fechou o portfólio alocado. Então, vocês conseguiram acompanhar todo esse processo de montagem de portfólio. Eu vou descrever aqui, estamos com 99,3% do principal alocado. O que isso quer dizer? Ah, a questão não é 100%, é 100% aquele delta que fica ali de capital. É justamente para alguma despesa, qualquer coisa, não se aloca, não se deixa zero na conta, certo? Vocês entendem isso. Então, estamos aí com o portfólio alocado e agora eu vou citar as posições de preço, só para título de curiosidade, tá? Então, vocês conseguem ver ele um padrão, um espaço de 15%, se não me engano, no espaço da Mega foi de 10%, mas o restante é um espaço de 15% para dobrar, tá? Klabin, KLBN11, 22,51, tá? Neogrid, 2,41, Fleury, 17,10, Modalmais, MODL11, 10,27 e MRV nos 10,53 na sexta-feira, se não me engano, tá? O que eu vejo como o mais interessante nesse momento, com base no fechamento de sexta, dia 11 do 3, tá? E aí, sempre lembrando, na descrição, logo após o link ali da Warren, tá? As análises para poder clicar direto aqui. Temos aí Guararapes extremamente descontado, descasado com a evolução da operação, que foi analisada essa semana, tá? Mesmo considerando a pressão inflacionária, se não me engano, entrou sexta-feira no canal, tá? Ainda assim, a operação muito descasada da realidade, aquele preço já vinha caindo violentamente, não faz qualquer sentido com o que a gente tem de operacional financeiro nesse momento. Ultrapar, a queda recente, deixa ela bem mais interessante, a análise também já foi feita nesse trimestre, tá? Vinha já muito descontada, porém, entretanto, todavia, esse efeito do aumento do combustível justifica esse delta de queda final, mas não justifica o restante da queda, então, vejo aí como muito, muito interessante, tá? Modal Mais, operação que já vinha descontada há muito tempo, tá? Deu um jump, ali, um salto com a compra do controle pela XP, ainda assim teve uma reduzida agora recente, dado guerra na Ucrânia, imagino, tensão e volatilidade em geral, tá? Operação muito alinhada e positiva, a análise do quarto trimestre, se não me engano, também já tá no canal, vocês me desculpem, mas é muita análise, eventualmente eu esqueço o que eu já fiz e o que eu não fiz. Burger King, tese muito alinhada pra retomada, essa já tá com a análise no canal, a gente já viu os resultados casados ali com o quarto trimestre de 2019, com redução da participação do custo de mercadoria vendida versus a receita líquida, o que mostra ganho de eficiência, dado que a gente tem o inflacionamento da matéria-prima, tá? Continuidade da recuperação da economia presencial é algo bem positivo, boa vista, completamente injustificáveis as quedas, tese continua muito alinhada, tá ali dobrado no portfólio do cliente, tenho posição considerável no meu portfólio e de outros clientes, de qualquer forma, é um ativo que claramente está indo em uma direção muito positiva de data analytics, o que é bem interessante aí, médio e longo prazo, tá? Ainda mais com espaço ali e um pipeline cheio de possíveis fusões e aquisições. Mega! Tese alinhada com a evolução do setor energético, especialmente a parte de energia renovável, tá? O desconto do preço completamente injustificável, especialmente com a redução considerável de alavancagem que a gente viu com a fusão, com o mega desenvolvimento, tá? Então assim, a análise já tá no canal. Ocean Pact, sem racional qualquer pra queda forte do preço, fortes investimentos, operacional financeiro positivo, sim, eu tenho um prejuízo ali, mas o prejuízo é causado por depreciação das grandes embarcações, nada mais do que natural, a taxa de ocupação, de utilização das embarcações atingindo 85% no trimestre passado, se não me engano, análise assim que saiu o resultado do quarto trimestre, mas já temos o terceiro trimestre, como sempre no canal, tá? Multilaser, preço extremamente descontado, não vejo razão para essa queda mais recente, deve ter algum efeito, talvez mesclado, IPI positivo, negativo, de qualquer forma, os contratos governamentais vieram aí para auxiliar na geração de receita, nada mais do que uma operação que tá indo em uma direção muito positiva, muito bem gerida, e com diversificação do portfólio cada vez maior. A log, extremamente positiva, a operação roda super bem, com um plano de expansão bem agressivo, mais do que isso, é muito vinculado a e-commerce, especialmente o last mile, a gente tem visto cada vez mais surgir uma demanda muito forte nisso, dado o estouro aí do e-commerce nesse período. Então, o mosquito tá me provocando aqui. Neogrid, derretida sem justificativa, a tese alinhada com foco em cadeia de suprimento, deve ser uma ferramenta cada vez mais utilizada por empresas, utilizada por empresas, o que deve gerar justamente cada vez mais uma evolução da operação aqui na empresa. Fleury, tese muito alinhada, não vejo qualquer racional, para o derretimento, sai pra lá, rapaz, para o derretimento, e a ideia de criar um one-stop-shop de saúde bem positiva, feita de uma forma muito interessante ali pela empresa, assim que possível a análise no canal, o resultado ainda não foi liberado, deve ser, se não me engano, essa semana. Melnick, preço muito descontado por uma operação vinculada à alta renda, assim como Cirela, que passa pela mesma situação, um pouco, consideramente maior a operação, então, tem aí uma estrutura maior, mas bem positiva também, e a MRV, que tomou uma raquetada por causa do resultado da tenda, o que deixa escapar ali, que a MRV tem diversificado nos últimos trimestres consideravelmente a operação dela, incluindo a compra da HS, que bota um pedaço da operação considerável no exterior, o que não deixa esse vínculo ser muito forte, o que pra mim faz zero sentido ter esse desconto casado com a queda agressiva ali por causa do resultado da tenda. Mais do que isso, eles têm feito todo um trabalho de compra antecipada de matéria-prima, justamente evitando uma pressão maior de inflacionamento dos materiais, medida ali pelo INCC, como o PROX, o Índice Nacional de Construção Civil. A via abaixo dos R$ 5,00, muito positiva, estamos abaixo dos R$ 4,00, tranquilo com o andamento da operação, a análise foi feita, se não me engano, na quinta-feira, vejo justamente o alinhamento daquela operação, não era nada brilhante o resultado, mas o alinhamento do que era esperado, o crescimento dos motores de crescimento, a evolução dos motores de crescimento, pra não ficar redundante aqui, e a análise bem clara, bem tranquila, conseguindo compensar os processos da judicialização trabalhista com monetização de crédito tributário, então alinhado com o que foi proposto. Neoenergia, operação extremamente bem alinhada, ótima evolução na gestão pós-compra da SEB, continuidade nos investimentos e melhoria operacional bem positiva, não foi o trimestre mais brilhante em ganho de resultado esse trimestre, mas foi ainda assim muito positivo, robusto e mais importante, sólido e contínuo. Iguatemi, GTI11, volta da economia presidencial, obviamente muito positiva pra operação, nicho de alta renda, protege a massa salarial dos clientes, dos meus clientes, os meus clientes na verdade ali são os lojistas, mas os lojistas tem logo na sequência, os clientes deles são a galera de mais alta renda que compra, GUT, Prada, Lanvan e por aí vai, então algo a se pensar, e o Iguatemi 365, a parte de e-commerce deles, deve ter uma evolução bem positiva, especialmente levando em consideração que abre portas para as novas marcas entrarem, e os posicionamentos dos shopping centers em centros urbanos, o que facilita aquela entrega com maior facilidade. Finalizando com o doutor prévio da DPV, na faixa dos R$12,00 para baixo, um bom para movimento de menor prazo, vamos ver o quanto menor prazo, mas a operação continua muito sólida, não faz qualquer sentido o preço nesse nível. A gente teve ali um movimento desse recente, um pouco mais, finalizou em setembro do ano passado, estamos fazendo mais um aqui, especialmente para o cliente novo no meu portfólio, 100% alocado, não tive a chance de entrar, mas é um ativo que eu vejo como interessante. Link da Warren, aqui embaixo, abertura de conta, Homebroker novo, fundo de games, e o fundo de games contra o aumento cambial, e que foi explicado pelo gestor de renda variável lá no Warren, que está aqui no canal disponível o vídeo. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e amanhã nos vemos na live de segunda, das 8 da noite às 10 da noite, duas horas tirando dúvida direto, sim, porque eu gosto de trabalho. Vamos embora, força! Valeu, galera, beijão!